Goiás está quase pegando fogo. Em algumas cidades a temperatura pode chegar a 43 graus. O Jornal do Meio Dia mostra onde o tempo vai esquentar. E o que sente um gêmeo siamês quando é separado do irmão? Crianças que nasceram grudadas, o mesmo corpo, o mesmo sangue e de repente são divididos. E ainda, uma onda de assaltos aterroriza comerciantes da região sul de Goiânia. Então perca!